importados. Neste momento, o país conta com 243 pacientes internados, dos quais 47 nos centros de isolamento. Nas últimas 24 horas, o país contabilizou mais 22 casos recuperados da Covid-19, passando assim a ter 5.595 pessoas totalmente livres da doença. Mais dois cidadãos de nacionalidade moçambicana, de 84 e 89 anos de idade, perderam a vida devido ao Covid-19. Ambas as vítimas eram residentes na capital do país. Se a Rádio Moçambique comora hoje os seus 45 anos de existência, já o Acordo Geral de Paz vai completar 28 anos da sua assinatura, em 1992, na capital italiana, Roma. Tio Dato Unguana, pelo governo, e Raul Domingos, pela Renamo, disseram hoje, num debate, que o diálogo direto e franco, entre todas as franjas da sociedade, deve ser sempre encorajado para evitar todo tipo de conflitos no país. Nelson Wando, com os promenores.